Ó, pra você que tá caindo de paraquedas nesse vídeo, você vai ver agora os melhores momentos da nossa última live de Rainbow Six Extraction lá na Twitch. Essa foi uma live patrocinada pela galera da Ubisoft Brasil que convidou até o Ale, do Piores Gamers do Mundo, e o Lagones pra fechar um triozão monstro com a gente. O canal deles vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada, incluindo o link de download do game, lembrando que no Xbox e PC ele tá gratuito pelo Game Pass. E claro, muito obrigado pela ótima transmissão que a gente teve, espero você todos os dias das 10 até as 2 e meia da tarde lá na Twitch. Aproveitem o vídeo. Cara, o que eu tô recebendo de propaganda de depilação a laser aqui, eu tô quase indo. Eu acho que é um sinal, hein? Ei, ei, não senhor, eu tô meio depiladinha. Eu cuido, passa a maquininha de cortar cabelo. E vamos ver se a gente consegue puxar o Dima, né? Porque, rapaz, a gente tá com o Lagones. Se o Lagones, jogador profissional, de um time profissional, não conseguir carregar a gente pro Diamante, ninguém mais vai conseguir. Se hoje não for, não vai ser nunca mais. Mano, ah, não vai dar pra jogar ranking de... Porque a gente tem que ter pelo menos 3 operadores desbloqueados cada um da rotação. Ale, vamos lá. Ó, abre aí a sua aba de agentes. Tô lá. Você tem o Tashanker? Não. Finca eu tenho, fuse, não. Pera, mas tem um... Ah, então, vamos lá, vocês tem finca, vigil e álibi pelo menos, né? Ah tá, é que, meu, ó, a minha álibi aqui, mano, ela tá inativa. É por causa disso, a gente vai ter que fazer uma missão de D.A. pra resgatar o agente do lago. O Doc é merda? É, é melhor a finca. É melhor a finca. Ah, pausar agora, pausar agora. É, a finca, ela é um pouquinho melhor. Então, mas pausar agora nessa missão, que não tem problema você morrer, é, ela é o ideal. É. Vai dar bom, vai dar bom. 3, 2, 1... 1... Paveira! Vai! Vai, rapaziada! Ele fica revivendo, pessoalmente. Pega o homem cheiro gigante! Peguei o homem cheiro. Boa! Vamos! Ô, Lagunas, dá um chininho aqui, por favor. Claro. Recarga! Ó! Ah, pera aí. Monstro! Caramba, ó, roca monstro. Caramba! O que foi isso? O boneco, a animação do boneco escorregando, velho. O moleque caiu no meu lombo. O moleque caiu no meu lombo, velho. Bom, meu maior arranque até agora foi ouro. A meta é o diamante. Quanto a gente não pegar o diamante, a gente não vai sair daqui. Todas as partes dos plantas precisam de 3 agentes em atividade. Então, mas pausar agora nessa missão, que não tem problema você morrer, é, ela é o ideal. É. Tá todo mundo liberado. Alibi, Hulk, Hulk. Tá todo mundo branquinho. Todo mundo sem. Cheio de vida. O meu afínca tá inativo só. Só afínca. Porque ela tá, saiu a machucada dessa missão aí. Ah, ela tá inativa. Ai, que ódio. Sim, sim, sim. Eu vou aqui com qual que eu jogo agora pra não prejudicar a ranqueada. Sim, sim, sim. Pega a pinca boa. Eu peguei a... Deu machu pingolado. Então a gente vai fazer o tarefas. Que é mais difícil que a ranqueada não tenha recompensa nenhuma. Sim, sim. O cara passou, passou aí do teu lado. Ali, cuidado, esquerda. Atibou, atibou. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai. Agora é doideiro. Eles tão mais... Ai, é o bicho que atira. Ele tá mais forte do que antes. Nossa, ferrou muito, velho. Eu tô quase morto. Pega a blindagem aí, ó. Tantado, tantado ao cover. Peguei dois dos bichão doidão. Esse bicho que atira é muito forte, velho. Cara, tudo demora muito mais pra ser destruído, velho. Ai, doideira, ai, doideira, ai, doideira. Tá, tá. Cai, cai, cai. Tô de base, tô de base. Meu Deus, nós estamos muito ferrados, velho. Puto, virei, shits. Ah, ele te finalizou, velho. Nossa, 12 nesse modo é muito ruim. Vala-me, Deus. Draco não vai tentar ficar matando. Se não tirar a colmeia, vai deixar bu do mesmo jeito, droga. É, já acabou minha munição, gente. Tô feita a bala só. Não sonho. É, era. É, aí todo mundo perdeu. Ficou nada. Ó, eu tô pensando em uma vidinha, hein. Estou melecada. Tá com quantas retos? Cata-pimbas, estou com 27. É com a gente, tá colando com a minha marreta, eu queria ficar assim, só chegar nas suas costas e... Pum! Quer maçã? Filha da força, cabelo da menina. Tem mais munição. Você fica deitando a cabecinha pra atirar aqui também, ou só no CIS? Só no CIS. Deitando na cabecinha, que definição maravilhosa. Ai, ué, ué, ué. Eu rinito, gente. Ai, ué, ué, ué. Ai, ué, 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 ué. Porra, a todo lugar que eu vou é essa fumaça verde aqui. Quando você olhar em volta da sua tela e tiver, tipo, que um contornozinho verde, é porque você tá com alguma... algum esporo grudado. Bate em mim, bate em mim. Eu não tô não, mas eu gosto que me grida. E aí, Celino, como você tá? Como você tá? Como você fica adulto, levar uns tapas, dependendo da situação, é até gostoso. Isso aqui a gente precisa... de boas energias, a gente precisa de música de rush! Tô ficando meio rushador, velho. NU! Sai da minha frente. Ah, a gente voltou pra base, é isso. Parabéns. Voltamos pra base. Nice conhecimento aí, rapaziada. Eu fui seco também, ele. Vamos traçar pra cá. Imagina um tapa desse bicho. Tá muito. NU! É, louco. Olha os passos dele, não parece... Quando você faz merda e a mãe vem correndo atrás de você com a chinela na mão? Você escuta os passos dela desse jeito. Bum, bum, bum. A impressão é a mesma. Mal sabia eles. Deixa eles entrarem aqui, eu vou puxar esse modo aqui de tarefa na hora, filho. Puta, é aquele lá? É, é o modo porra louco. Ah, meu Deus do céu, velho. Bom, der a calc, aqui o bom é fuse. Vou atacar um fuse, vou atacar um fuse, vou atacar um fuse. Cara, tem muito bicho aí, velho. Não foi uma boa calc, não foi uma boa calc. Ah, não, 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 tem sim, tem sim, tem sim. Ele abriu, ele abriu, ele abriu. Boa. Pegamos um, pegamos densidade um, pegamos densidade um. Vamos para dois, vamos para dois. Eu até deito atrás da cama aqui. Nossa, o fuse é meta então, hein. Pode colocar já, pode colocar? Pera, deixa eu ver se tem uma parede mais próxima aqui. É, pior que eu só tenho um. É, vou atacar nesse daqui, melhor. Fica atrás dos veículos, assim, tirar a cara, tá ligado? Para não ter visto. É só não deixar gritar, se gritar já era. Boa. Perfeito. Perfeito. Eu só preciso repor minha habilidade, velho. É, porque sem cluster eu acho que vai ser meio tenso. Scaneando aqui. Opa. Ah, achei, achei. Boa. Nice, scane velho, ó. Ele dá um, ele dá um tiktokzinha. Cheira em nós, olha aqui. Ele manda anunciando tiktok. Vamos dar dois. Vou colocar aqui o cluster, hein. Agora a gente entra, agora a gente entra. Bora. Agora, 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 agora. Ele não caiu, não. Morre, morre. Foi, foi, foi. Perfeito. Vou colocar, hein. Vamos ter esposo, vamos ter chegado aí. Boa. Foi. Vai, pera pra mim, pera pra mim, velho. Foi. Peguei, peguei o Smasherzão. Boa. Boa, rapaziada. Perfeito. Que isso. Vamos pra próxima fase logo que o negócio vai dar a chabu, hein. Tranqualei, tranqualei, tranqualei. Ah, oi, Alê. Correiii. Ai, a gente não ia te tiktoká, viu? Estávamos te aguardando. Um operador, tipo, funcionário do SUS. Aí ele tem 300 de gap. Ah, lá, de novo. Olha o cluster fazendo a festa. Mano, não tem nem segredo com isso daqui. Aí a gente abre. Centro dedo no cara. Acabou. Easy peasy. Lehmão squeeze. Ele vai alertar, eu acho, hein. Nossa, tomei. Olha o grandão aqui atrás, gente. Boa. Nossa. Ele não está finalizando. Perfeito, rapaziada. Meu Deus, vocês são muito bons, meu irmão. Vou atirar aqui mesmo. Acabou. Nossa, velho. Foi? Cuidado com o... meu resto é bobagem. Caramba, mano. Fuzil é muito meta nesse modo de jogo, velho. Foi mesmo, foi o que salvou a gente ali. Coisa linda, hein. Enquanto a gente não pegar o diamante, a gente não vai sair daqui.